Antigamente minha avó ficava dentro desse quartinho aqui, num fumegueiro da bexiga. Bom pra ela que era repelente, né? Porque os mosquitos não ficam aqui dentro, nem cavacatuz. Aí a avózinha ficava aqui, nesse fumeceiro, fumaceiro fazendo, queimando lenha pra fazer o cafezinho dela matinal. Aí essa é a casinha da minha avó. Ela já se foi, tá nos braços do Senhor Jesus, mas tem as boas recordações. Ó pra você ver como ela queimava lenha, ó. As paredes tudo preta. Olha só. Burro, quase não dá pra me ver, ó. De tanta picumã. Pra quem não conhece, isso é a... Picumã é a... É a fumaça quando vai se formando nas paredes. As paredes eram tudo branquinhas. Aí, ó o fogãozinho dela aqui, ó. Recordações da minha avó Ana. Fogãozinho a lenha. Ela sentava nessa cadeirinha aqui, ficava curtindo a paisagem, lá fora. E esquentando o cafezinho dela aqui na cama. Ela deixou boas recordações, me ensinou bastante. Hoje eu sou uma pessoa muito boa por causa dela. Minha avózinha Ana. Ih, menino, vem dar pra cá, meus fiozinhos. Deixou bastante lembrança. 等 a casa. E as paredes foram lá. Mãe avózinha da minha avózinha.